O ciborgue é uma criatura de um mundo pós-gênero. Ele não tem qualquer compromisso com a bissexualidade, com a simbiose preedípica, com o trabalho não alienado. O ciborgue não tem qualquer fascínio por uma totalidade orgânica que pudesse ser obtida por meio da apropriação última de todos os poderes das respectivas partes, as quais se combinariam, então, em uma unidade maior. O ciborgue não tem nenhum compromisso com as narrativas de totalidade, de origem. É uma criatura de um mundo em que o funcionamento, a presença e a experiência é que faz esse tipo. Em certo sentido, vai dizer a Harwin, o ciborgue não é parte de qualquer narrativa que faça apelo a um Estado original. De uma narrativa de origem, no sentido ocidental, o que constitui uma ironia final. uma vez, e o ciborgue é também o telos apocalíptico dos crescentes processos de dominação ocidental. Ela vai dizer que é irônico, porque um ciborgue precisa de qualquer narrativa de origem. Nós podemos construir muitas, e elas serão ficções. Elas serão... serão esses fantásticos de origem, os fantasmas da origem. Mas, o conjunto de narrativas que se organizam ao longo da modernidade vão ter como telos o ciborgue, justamente o ciborgue. O ciborgue que, já como realidade, se vê negado o nome de uma parede de natureza. É raro eu dizer para as feministas da deusa, do sagrado feminino, o raro vai dizer o seguinte, eu prefiro ser um ciborgue que uma deusa. Justamente porque, nesse mundo, a gramática do divino talvez não seja capaz de dar conta das transformações, das formas de construir a afinidade do nosso tempo. As narrativas, seguindo ainda a leitura, as narrativas de origem, no sentido ocidental humanista, dependem do mito da unidade original, da ideia de plenitude, da exultação e do terror, representados pela mãe fálica da qual todos os humanos devem se separar, como a tarefa atribuída ao desenvolvimento individual e à história, esses gêneros e potentes mitos tão fortemente inscritos para nós na psicanálise e no marxismo. Beleza? Essas narrativas de origem, de origem que se organizam através das relações de causa e efeito. Então, a gente vai pensar a história humana como uma história de causa e efeito. A gente vai pensar as contradições de classe como unidades limpas e antagônicas que se contradizem. Gerardo vai dizer, simbora que não cabe, ele não quer nenhuma dessas narrativas de origem. O Schumacher quer outra coisa, que é outra coisa, é outra forma de contar que não está presa aos mitos de origem. Isso é muito importante, porque nós, frequentemente, pensamos nesses mitos de origem como sendo capazes de conferir legitimidade e determinada coisa. Então, a gente pergunta, mas isso existe desde quando? Aí você quer legitimar a homossexualidade? Você vai lá atrás da Grécia para pensar a origem. A gente vai sempre pensando que é preciso construir uma história das origens. E não só uma história das origens, mas uma história que deixe claras transformações, as causas, os efeitos, e toda essa gênese. porque, como nós, eles são organismos que existem. Então, somente. na página 40. Gente, quando eu estou falando na página, eu estou falando na página, não na página do livro, eu estou falando na página do PDF, no livro é 39, no PDF é 40. que agora eu também notei que isso poderia estar confundindo vocês. Se não estiver conseguindo acompanhar no texto, ou não tiver o texto, só fica calmo, acompanhe a leitura, depois pegue o texto. Esse é um texto super simples de achar. Vou pedir para o Tavares, da produção, colocar o link, o link de acesso ao texto, que eu deixei para todo mundo, aí para vocês, mas não se afobem, não se aperreiem, daqui a pouco vocês conseguem ler. Então, vão acompanhando. É mais importante acompanhar a explicação do que ficar perdendo tudo pelo texto. Na página 40, então, do PDF, o ciborgue está determinadamente comprometido com a parcialidade, a ironia e a perversidade. Ele é oposicionista, utópico e nada inocente. Não mais estruturado pela polaridade do público e do privado. Veja, o ciborgue não está mais estruturado na polaridade público e privado. Uma coisa que eu acho interessante é, em alguns estados, para o preso conseguir liberdade, a pessoa está em situação de restrição de liberdade, está presa, para ela conseguir usar a tornozeleira. Eu vi casos assim no Ceará. Para ela conseguir usar a tornozeleira, para ela poder sair e conseguir usar a tornozeleira, então, ela tem outro tipo de pena, se está ali em casa com a tornozeleira eletrônica, ela mesma tinha que comprar essa tornozeleira. mas o Estado não tinha. Veja só, essa tornozeleira é uma tecnologia ciborgue, porque ela vai transformar o espaço físico do presídio e o espaço virtual do aprisionamento dentro da própria casa, dentro do próprio bairro, dentro dos próprios limites definidos por uma tecnologia de GPS. e a tecnologia de GPS é público-privado. quando nós pensamos nos ciborgues, no acoplamento, nesse conjunto de acoplamentos, a gente está vendo que os espaços do público e privado são roubidos. Por exemplo, quando nós pensamos no governo Bolsonaro, o Twitter do Bolsonaro. o Twitter é uma empresa. O Bolsonaro usava o Twitter dele para informar e falar coisas que eram de governo. Só que ele bloqueava as pessoas. Se essas informações são de interesse público, numa plataforma privada, ele poderia bloquear? Ou não? Eu lembro que essa foi uma questão. seria tratada como veículo oficial ou não? Porque, sem um veículo oficial de comunicação do governo, do presidente, ele não poderia bloquear o cidadão. Só que isso se realiza dentro de uma plataforma privada. O espaço da pandemia, assistir a aula em casa, a videoaula, essa forma de conexão, nós estamos vendo a construção de um espaço que não é nem polis no sentido grego ou que seria uma polis tecnológica e milóicos. de oicoi lá, nem unidade doméstica. A Rarói diz o seguinte, não mais estruturada pela polaridade do público e do privado, o ciborgue define uma polis tecnológica baseada, em parte, numa revolução das relações sociais do oico, a unidade doméstica, ou seja, as relações sociais no interior do lar também foram transformadas. Como ciborgue, a natureza e a cultura são reestruturadas. uma não pode mais ser um objeto de apropriação ou de incorporação pela outra. Em um mundo de ciborgues, as relações para se construir totalidades a partir de determinadas partes, incluindo as da polaridade da dominação hierárquica, são questionadas. porque nós não estamos falando mais sobre a construção de hierarquias que se dão pela natureza, mas organismos que podem ser modificados de uma natureza que não opera mais como destino. O ciborgue, ele se replica. ele descobre uma forma de habitar o mundo porque ele não espera a salvação. A Haraway vai dizer o seguinte, diferente das esperanças do monstro de Frankenstein, o ciborgue não espera que seu pai vá salvá-lo por meio da restauração do paraíso, isto é, por meio da fabricação de um parceiro heterossexual, por meio de sua complementação em um todo, uma cidade e um cósmo acabado. Ou seja, se nós pensarmos, se nós pensarmos, se nós sustentarmos, não como humanos, mas como cibóricos, as próprias categorias que organizam o pensamento reprodutivo saem por terra. porque mesmo a nossa reprodução ela é, desde as revoluções sexuais, uma história de tecnologias. Então, há como fazer uma história da sexualidade humana que não seja uma história das tecnologias sexuais. gente, Tavares, pode colocar a lista de presença agora? Acho que ela fica por 30 minutos aberta. Eu vou seguir, daqui a pouco eu abro para algumas perguntas antes da gente ir para as três fronteiras cumpridas pelo ciborgue, tá bom? Porque é raro que ele rompe com três fronteiras e a gente vai já com as três fronteiras, mas aí eu vou encerrar essa parte para a gente poder, para a gente poder ver algumas perguntas de vocês. O ciborgue não sonha com uma comunidade baseada no modelo da família orgânica, mesmo que desta vez sem um projeto dito. O ciborgue não reconheceria o jardim do Éden. Ele não é feito de barro e não pode sonhar em retornar ao pó. Porque o ciborgue é reciclado. Ele não volta, ele não vira pó. É talvez por isso que quero ver se os ciborgues podem subverter o apocalipse do retorno ao pó nuclear que caracteriza a confusão maníaca para encontrar um inimigo. Veja, nós estamos em busca de confusão maníaca de encontrar um inimigo porque nós estamos ali em busca do sujeito que vai causar o fim do sujeito que causa crise ambiental, do sujeito que vai causar revolução. E ela falou, nós não precisamos dessa busca por um inimigo, mas reorganizar a nossa forma de fazer relações com o mundo, relações entre nós e relações com tudo. Relação com a árvore, relação com as espécies companheiras, o jeito de entrar em relação com o outro. Esse jeito de entrar em relação com o outro é que é diferente. E os ciborgues subvertem isso. Os ciborgues não são reverentes, eles não conservam qualquer memória do cosmos, por isso, não pensam em recompor. Eles desconfiam de qualquer holismo, mas anseiam por conexão. Eles parecem ter uma inclinação natural por uma política de frente unida, mas sem o partido de vanguarda. Veja, ela vai dizer, esse ciborgue anseia por conexão. Mas e essa conexão não vai se fazer por identidade. O que a Harald vai propor aqui, frente a esse ciborgue, que ela vai dizer que tende a política de frente unida, ou seja, que tende a imaginar formas de estar em composição com os outros ela vai dizer que é preciso uma política das afinidades. Nós precisamos construir uma política de afinidades. O principal problema com os ciborgues é obviamente que eles são filhos ilegítimos do militarismo e do capitalismo patriarcal, isso para não mencionar o socialismo de Estado. Porque, veja, os avanços das tecnologias que nós estamos pensando também como ciborgues, essas tecnologias que nós nos apropriamos, elas estão ligadas à tecnologia militar. Então, por exemplo, a primeira prótese peniana foi feita nos anos 50 para um veterano de guerra que tinha perdido o tênis por um ano uma bomba, uma explosão. A primeira prótese de perna também. Então, a gente está pensando justamente aqui. É o avanço das tecnologias militares que vão produzir também formas de ciborgismo. Só que o ciborgue é um fígado ilegítimo porque suas tecnologias podem ser apropriadas para outros fins. Porque, veja, a tecnologia não é algo ad hoc, ela não é fundamentalmente militar, ela não é fundamentalmente a tecnologia, ela pode ser apropriada, reapropriada e que são os usos transformados, são os usos e codificações transformados. Eu vou abrir para algumas perguntas agora, antes de que a gente vai daqui a pouco para as fronteiras rompidas. Temos questões para vários. o professor perguntou. Ciborgue está entrando na manipulação de tal época? Não sei, não sei, não sei se dá para pensar para entrar na manipulação de tal época. Ciborgue é um fato no sentido de um organismo híbrido, ele é um organismo híbrido, pensado como metáfora política, que é isso que a Rarou está fazendo, Ciborgue, ou seja, que nós já somos organismos híbridos, isso é um dado. E esses organismos híbridos têm uma significância política, é o que a Rarou ainda está fazendo como manifesto político. e cada época talvez tenha tido as suas metáforas capazes de dar conta, de explicá-lo, de provocar o pensamento. E o que ela está dizendo é que para nós do século XX e para a frente seja um ciborgue talvez a metáfora política para pensar as transformações. Talvez não seja a classe trabalhadora a metáfora política para pensar as transformações. Talvez a metáfora política que seja essa composição de corpos híbridos e de corpos que anseiam por conexão. O que ela quis dizer que o mundo não é edípico? Veja, quando a gente pensa em um mundo edípico, nós estamos pensando em um mundo estruturado lá, lembrando, vamos voltar para o Freud, em um mundo estruturado do triângulo edípico, o pai, a mãe, a mãe e o filho. Esse triângulo edípico ele demanda que o filho tenha nascido da mãe e que ele crie uma relação com a mãe, que é uma relação de apaixonamento e que ele crie uma relação de estranhamento com o pai. Quando eu falo em mundo não edípico, a gente está falando em ciborgues que não têm pai nem mãe, em composições de famílias outras que não sejam uma família nuclear edípica, mas que sejam outras famílias. E essas outras famílias podem vir de muitas maneiras. Elas podem ser famílias que se formam entre amigos, elas podem ser famílias pré-modernas, como as famílias de alguns povos ameríndios, em que a criação da criança era responsabilidade de todos e aí você não tinha a figura do pai ou da mãe. estou falando em ciborgues que prescinde, neste caso, de uma estruturação edípica, de modo que os pressupostos do inconsciente, das neuroses e das psicoses da modernidade que se estruturam em torno do pensamento ou das proposições da psicanálise, quando a gente lê, por exemplo, o mal-estar da civilização do Freud, a gente está justamente pensando em um mundo não edípico, em um mundo em que as figuras de pai e mãe ou que não é que elas não existam, mas que elas não ocupem o lugar estruturante das formas de ser de um sujeito. Lina Marcial, o que seria essa política da afinidade? Veja, a a política da afinidade, a Harald vai pensar como sendo diferente da política de identidade. A política de identidade, ela exige identificação. Ela exige, por exemplo, que eu e você partilhemos algo igual, nós partilhemos um mundo. A política da afinidade significa que nós partilhamos um interesse afim ou que nós partilhamos de uma composição. Identidade é todos precisam, eu só posso me copor ou relacionar com aqueles com quem eu me identifico. A política de afinidade é como um quebra-cabeça. Eu tenho peças diferentes que, em um momento, podem estar juntas e depois separadas. A política de identidade, ela não exige um ser. Eu sou homem, eu sou mulher, ela exige uma condição histórica, política de afinidade. E aí, ela pode ser múltipla e variada. Outra pergunta. Matheus Correia. Existem relações entre ciborgue e afeto? Só que essa imagem aparece tão fria e mecânica. Exige, existe, e é interessante, porque, de fato, a ficção científica construiu a imagem do ciborgue como sendo uma imagem fria e mecânica. Quando a gente pensa, quando a gente olha para essa construção e pergunta por que ela é pisada como fria e mecânica, porque, ao longo do século XX, mesmo as narrativas futuristas operavam na dicotomia humano-máquina, em que as paixões do humano, os sentimentos, eram entendidos como algo negativo. O humano dominado por sentimentos seria algo ruim. Então, uma das superioridades da máquina seria não ser dominado por sentimentos. Só que as máquinas que povoam no final do século XX, início do século XXI, elas já são outras, elas já são outras, elas são máquinas que possibilitam composições de afeto. Por exemplo, aqui nós estamos, nesse momento, em uma relação que, para mim, é afetuosa. Afetuosa para mim, por quê? Porque eu estou mediada por uma tecnologia, falando com vocês, eu estou aqui suando, eu estou aqui, o que eu estou falando vibra em mim, eu me sinto feliz em estar falando com vocês, e responder a pergunta, etc. Então, a questão é, justamente, entender que essa composição pode ser apropriada e que, se nós não a hierarquizarmos, ela pode ser uma composição de afeto. Isso porque as formas de composição também respondem ao desejo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quero por silicone, isso é o desejo também. Quero viver mais. Então, eu ponho o ponto de satena e consigo viver mais com isso. Mas, é reconhecer que essa ponto de satena que possibilita que eu ame mais por um tempo antes do destino derradeiro vai ser não natural, não vai se torne na natureza, vai se torne na máquina. Então, eu acho que, talvez, exista, como no Blade Runner, em que o replicante passa a sentir sentimentos, o replicante passa a ter sentimentos, eu acho que é por aí, é pensar justamente que os humanos se tornam mais cibólicos os cibórgues também se tornam mais humanos. A distinção entre humanos, não é que nós nos converteremos em máquinas, é que a distinção entre nós e máquinas já não vai ser mais possível de fazer. Então, por exemplo, quando você conhece alguém com Tinder, você está conhecendo ou não essa pessoa? Porque é virtual a relação, é mediado por máquina. a gente não tem mais como separar com clareza o humano e a madre. Não é que nós nos tornaremos liquidificadores, é que nós vamos, é que há uma composição, e essa composição é criativa, é imaginativa também. De que maneira podemos entender melhor como o sexo biológico também é uma ficção? é, Michele, eu sempre recomendo, veja só, os corpos são diferentes. Nossos corpos são todos eles diferentes. Essa diferença, ela foi, o sexo ou o órgão ou o órgão reprodutivo, ele foi transformado em órgão sexual. poderia ser que a diferença se organizasse por pessoas de nariz grande e de nariz pequeno. Aí, as de nariz grande são mulheres e os nariz pequenos são homens. Mas, o núcleo significante da diferença sexual se transformou no órgão genital. E aí, esse órgão genital, ele é construído como órgão natural e como núcleo definidor da natureza de mulher e da natureza de homem. Nesse sentido, então, a ideia de um sexo biológico é ficcional. E aí, outra coisa, não é porque é ficção que não existe. A ficção ainda existe. Quando eu falo é ficcional, nós estamos dizendo que não existe. 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 E algumas ficções se apresentam como natureza. Algumas ficções se apresentam como verdade, como verdade natural. Ah, eu sempre recomendo um site, um site, que se chama é o Banco Mundial da Genitalia. O Banco Mundial da Genitalia, ele é um banco de fotos em que as pessoas mandam fotos nos seus genitais, mandam fotos deserotizadas, eu não só mando as fotos, que a ideia é mostrar como existe uma diversidade genital na aparência. Então, aquilo que nós chamamos de vagina, aquilo que nós chamamos de pênis, é morfologicamente, às vezes, muito diferente do outro. em que a unidade, a identidade, imagina, a identidade de pênis como set ideológico, ela é construída como uma ação, como uma representacional à la Aristóteles, uma dessas ficções aristotélicas. o site é genital.me. Sinto um híbrido que surgiu nesse contexto de valorização do capital, é possível dizer que suas próteses são extensões do próprio capital? Na perspectiva da autora, há motivos para romper com isso? Veja, muitas dessas próteses são extensões do próprio capital, tanto ali a gente falou justamente que o eixo da produção e da reprodução serão transformados no interior desses conflitos dentro dessa política cibórica. Então, as próteses, por exemplo, químicas que nós construímos para conseguir trabalhar mais, elas são extensões do capital, porque elas possibilitam formas de superexploração. Todas essas químicas são o quê? O remite que o caminhoneiro toma para continuar trabalhando, o energético, o remédio de dor de cabeça que a professora toma para dar a última aula, esse tipo é o que é prótese para conseguir. A moto que o trabalhador compra para conseguir burlar o trânsito é prótese, funciona como extensão desse corpo e essas extensões, elas também possibilitam formas de superexploração. Só que o que nós devemos nos opor à tecnologia não se trata de um neoludismo, de uma iconoclastia, de um apelo a um mundo anterior idílico, mas de entender como é que nós podemos reapropriar os desses espaços. Então, por exemplo, hoje, estamos fazendo uma aula no YouTube usando uma outra plataforma que é grátis, que é o StreamYard, e construindo, assim, um uso de difusão de conhecimento para essas tecnologias que poderiam se apropriar às outras coisas. a questão é nós conseguimos construir afinidades com essas tecnologias capazes de produzir coisas outras. A questão é justamente quais são essas coisas outras que nós vamos produzir. agora a última para eu poder ir para e vou continuar. Como se dá a relação de conceitos de biopolítica do Foucault e do ensamamento da denarguia? Veja, como é que a gente conceitua biopolítica? Como é que a gente pode conceituar biopolítica para o Foucault? Ali no século XIX, no final da Era Vitoriana, surge no mundo uma série de novos saberes, de novos conhecimentos, de novas ciências, a anatomia, a taxonomia, a ciência específica, a medicina clínica, a sexologia, o sanitarismo, tudo isso vai surgindo, surge ali no século XIX. O poder, vai dizer o Foucault, passa a ser exercido através de tecnologias de gestão da vida. Não mais se trata do poder de fazer morrer, como nas sociedades religiosas, mas nas sociedades soberanas, perdão, mas de fazer mas de deixar morrer, fazer viver e deixar morrer. Então, uma série de prescrições que se fazem, lavar as mãos, hábitos de alimentação, hábitos corporais, hábitos de prescrições de saúde, regulação do comportamento sexual em nome de uma verdade do sexo. esse conjunto de coisas são apropolítica, são formas de gestão da vida, desse corpo humano sido já entendido como entidade biológica que pode ser gerida para estar saudável. o que raro vai dizer é que o ciborgue é a radicalização disso. Por que radicalização disso? Eu quero lembrar aqui de um antropólogo chamado Marcel Mouz. o Mouz tem um texto que se chama Tecnologias Corporais ou Técnicas Corporais. Esse texto vai mostrando a técnica que ele vai dizer como as formas de fazer as coisas constituem tecnologias que formam o corpo. Então, formas de escovar o dente, formas de comer, de sentar, vai distinguindo culturas, povos, etc. Essas prescrições biopolíticas, que é justamente um poder prescritivo, elas incidem como tecnologias do corpo. O ciborgue é a radicalização disso. Então, não é mais só uma prescrição sobre o peso. É aquele aparelho que impede de abrir a boca só para comer líquidos. É um balão colocado no estômago. Então, a política cibólica é a radicalização, porque as tecnologias ciborgues e as formas de acoplamento podem ser construídas como formas de regulação da vida. Então, por exemplo, uma mulher pode colocar silicone para se adequar ao padrão estético que tem sido vendido tecnologicamente ali. E esse padrão estético vai funcionar se antes ele, como biopolítica, ele fazer a mulher fazer exercício ou comer isso ou comer aquilo, dessa vez ele vai poder radicalizar no sentido de construir uma prótese de fato naquele corpo. Então, quando a Nara não pensa o ciborgue como uma radicalização da biopolítica, é justamente nesse sentido. o ciborgue do ciborgue do ciborgue